Bom dia, irmãos, por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos façamos uma pessoa humilde, que Jesus nos ensine-nos a perdoar, que Jesus nos ensine-nos a amar o nosso irmão. É isso que estamos precisando muito, 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 muito. Pedimos a Jesus que nos dê paz, saúde, sabedoria, e pedimos a Jesus por esses irmãos que estão necessitando da cura. O nosso Sargento Bonifácio está na UTI do São Luís, aqui em Mossoró. Precisamos muito, muito, Jesus, muito da cura. Então vamos pedir a Jesus, para o Sargento Bonifácio, que está com Covid, o Cabo César, lá no Tarcísio Maia, também, Covid, diabetes. O soldado Alfredo está em Natal, internado para o tratamento de rins. O Regilene, aqui em Mossoró, está se recuperando de uma cirurgia do joelho. Dono Laila vai fazer uma cirurgia. A Gabriela está em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia. O Sargento Gonçalo, em Natal, teve um AVC. Nosso amigo Cabo Aloísio, lá em Areia Branca, muito depressivo. Dona Denise Maria da Silva, esposa do Cabo Morim de Macau, se recuperando bem de uma cirurgia que ela fez de rins. E nosso amigo José Francisco da Corte, que está recuperando do Covid, bem ligeiro, está bem o velho, está bem mesmo. Graças a Deus. Então tudo aí, Jesus. Essas pessoas, que são irmãos nossos, são irmãos do Senhor, precisamos da cura. E essa cura só quem pode fazer é o Senhor, Jesus. Então lhe peço por eles. E esses dois, principalmente o que está na UTI, o nosso Sargento Bonifácio, vamos pedir, vamos clamar, vamos orar, vamos rezar, vamos botar nosso joelho no chão e pedir a Jesus que cure esses nossos irmãos. E também aqui eu quero agradecer ao Senhor Jesus. Quero dizer várias vezes, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus por esse dia que o Senhor está me dando, mais um dia belo e maravilhoso. agradeço pelo alimento que o Senhor está me dando. A mim e meus filhos, e você aí também do outro lado. Agradeça a Jesus. A coisa melhor que tem é você ser grato, é você agradecer. É a coisa melhor que tem. E também Jesus fica muito satisfeito com você que está agradecendo. Agradeça a Jesus pela vida que Ele está lhe dando. Por esse ar que você respira e não paga nada. Agradeça a Jesus pelo alimento que você tem na sua mesa farto todo dia. Será que quando o Senhor está se alimentando, está se lembrando que na rua tem milhares de pessoas passando fome? Muitas vezes, nós se alimentamos em casa, nossos filhos, às vezes a esposa, diz assim, ou todo dia frango, estou com a búsa e comer galinha. Ave Maria. Todo dia carne de gado, estou com a búsa e comer isso. Isso é um grande pecado, você dizer, está com a búsa. Estou enjoada de comer isso. Não diga isso. Porque tem milhares de nossos irmãos na rua, nas calçadas, que queriam ter um pão para o café, almoço e janta. E nós temos uma refeição farta, um café de manhã. Temos um almoço, às vezes, com dois, três tipos de carne. Uma janta boa também. E muitos de nossos filhos. Meu filho é de Samir uma vez. Eu reclamei com ela. Ou papai, todo dia galeto, frango, É, todo dia. E aquele que não tem. Então, vamos agradecer a Jesus. Jesus fica triste com essas atitudes nossas. Vamos agradecer a ele várias vezes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo. Quanto mais agradecemos a Jesus, mais vem coisas boas. Então, vamos fazer isso. Vamos agradecer. E vamos pedir a Jesus, todos também. Jesus, leva esse rapaz, esse Covid, para longe da gente. que só o Senhor, só o Senhor, no mundo inteiro, é que tem essa condição. O Senhor e Deus. Só vocês dois, tem essa condição de pegar esse Covid, levar, tranca ele lá no canto. É o Senhor que sabe onde é que ele está. É o Senhor que sabe onde é que bota ele. Então, nós ficamos aqui, nessa espera, nessa esperança, que o Senhor faça isso. Que o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é justo. Nós é que somos ingratos. Nós que não reconhecemos a sua bondade. Então, peço mais uma vez ao Senhor, nos ensinamos a perdoar. Nos façamos uma pessoa humilde. Nos ensinamos a amar nosso irmão. E também precisamos pregar a palavra. Tem muito pouca gente pregando a palavra. Isso aí também tristece Jesus. Ele quer que você pregue. Não é para você estar direto nas esquinas, chamando o povo. Não. Mas ele quer que você pregue a palavra. Prega a palavra, tem a hora e tem a oportunidade. Não é toda hora que você tentar blá 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 não. Tem a hora que você prega e aquele irmão vem na hora que você chama. Vamos fazer isso? Vamos pedir a Jesus por todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E se inscreva no canal. Se não gostou, se inscreva também. Obrigado, Jesus. tchau, tchau. Obrigado.